Chegou, bateu e a primeira participação do goleiro do São Paulo, Sidão. Bola tocada na frente para o Militão, se livrou do marcador. Tem que chegar a equipe alagoana do CSA, chute direto para o gol, hein? Vamos conferir. O CSA já deixa muito claro, Jota. Bola é boa, hein? Chegou aqui no outro, Leandro, bateu, Sidão, pegou. Bola, que bola perigosíssima. Se ela vai para o gol, o goleiro tem condição, né? Parecia em condição irregular. O Giva não dominou como queria. E outra finalização do Rafinha. Jogadores do São Paulo, só que não existe o time, são equipes que não conseguem fazer uso da qualidade dos seus jogadores. A bola é boa, o desvio é bom, vai bater para o gol, a bola vai para fora. Na frente também me pareceu o Rodrigo Caio, na hora do diz. Ele recebe em posição de impedimento e pega como zagueiro. O Yuri está jogando, que pancada para cima do Sidão. Ele veja como ele estava impedido mesmo, ó. O Eva, olha a devolução, vai bater cruzado. Gol, gol do São Paulo. Nenê, que jogada bem trabalhada pelo Tricolor. Sobrou aqui para o Nenê, pela Copa do Brasil. Diego Souza, que pancada do Diego e a defesa do Mota. Vamos ver essa bola, chegada do Diego. Saiu o goleiro e ele marcou o pênalti. De lateral, né? Isso não acontece nem em campeonato. Cueva bate. Gol do São Paulo. Que serenidade, que tranquilidade. Quanta convicção, né? Para bater o pênalti, Cueva. O Mota arriscou o outro lado. Segundo tempo, São Paulo 2 a 0. Preocupado, Cueva bate. O Mota vai lá para recolher essa bola. Socou a bola. Turizou, Rafinha vai para a bola. Joga lá dentro. Vai querer bater para o gol ali. Garoto do São Paulo. Levanta de pé direito. Fácil para o goleiro, Mota. Olha o que ele fez para cima do Reinaldo. E bateu direto. Vamos rever. Mais uma bola, hein? Todos campeões. Vivo, patrocinadora. Olha o Kaique. Proteção ali do Xandão para o goleiro, Mota. Eu vou te dar certo. Muito bem.